E aí gente, tudo bom? Quanto tempo tem que eu não trago um tutorial pra vocês bem colorido? Fala pra mim, eu até rio, eu até rio Então dessa vez eu me inspirei, trouxe um tutorial bem assim, quente pra vocês Com cor, com alegria, com tudo que eu quero transmitir pra vocês, tá? Se você é novo por aqui, não esquece de dar seu like logo Deixa logo seu like aqui, pra gente fazer um avisado Se você inclusive nunca me viu, a primeira vez que você se vê Se é a primeira vez que você aparece por aqui Se inscreve logo no canal pra você não perder nenhum outro vídeo Se quiser me seguir nas redes sociais, elas já estão aqui na tela E vão estar também no final do vídeo E é isso, se você quiser aprender esse tutorial é só ficar assistindo Ah, eu tô muito animada pro de hoje Por quê? Porque é colorido Vamos começar com... Nossa, tá Eu acho que eu nunca baguncei tanto a minha bancada aqui como hoje Never Vou usar minha paleta CD da Katarina Hill Que já está assim, né? Só Jesus Vou pegar um pincel bem fofão assim Que eu acho que facilita demais na hora de esfumar E vou pegar esse marrom telha aqui da paleta E vou fazer logo aqui o meu côncavo Eu pego esse telha e já vou fazendo sombreada aqui do meu côncavo com ele Eu não gosto de começar a maquiagem já colocando toda a intensidade da cor que eu quero Porque eu gosto de construir em lá aos poucos Eu acho que se eu já começar com um olho, um côncavo super escuro Eu não consigo fazer a construção dele, entendeu? Não sei se você entendeu É, vamos continuar Feito isso Eu descobri o fofo, muito feito isso Depois disso Eu vou pegar esse marrom frio da paleta Com o pincel de esfumar agora um pouco menor E vamos restringir a área aqui agora dessa sombra Pra esse canto externo daqui, ó A gente deposita ela, tá vendo? E começa a varredura dessa cor Achando que eu peguei o pincel errado Não peguei o centro Esse mesmo E já vou esfumando isso aqui também pra juntar lá com o meu telha Pronto Agora eu vou pegar o meu paint pot da MAC Que nada mais é do que uma base pra sombra Você pode usar seu corretivo Tanto faz Vou vir aqui, ó Nesse início E colocar esse fixador aqui Esse paint pot Vou dar uma espalhadinha com o dedo Pra não ficar acumulado E vou vir aqui Para o laranja da paleta Vamos colocar essa sombra maravilhosa aqui Extremamente pigmentada Onde a gente colocou O fixador O paint pot De vocês aí Veja que eu deixei só um pouquinho aqui Sem sombra Que vai vir outro aí em cima Agora eu vou pegar Meu amor, minha amiga Se você é das antigas como eu, meu amor Você tem essa paleta Que eu acabei de quebrar ela toda Inclusive Quero nem olhar Você tem essa paleta, não tem, irmão? Fala sério Que você não tem essa paleta quebrada A que tava aqui em cima Acabou de cair e quebrar toda Depois eu já cheguei isso Então essa aqui São aquelas famosas Sombras 3D Sabe? Tinha Eu vou pegar esse laranja aqui, ó Da paleta E depois eu já vou pegar esse amarelinho, tá? Só pra não precisar ficar pegando toda hora Vou pegar primeiro a laranja E essa sombra, ela suja muito Por isso que eu tô com esse pó aqui ainda Porque realmente Ela suja muito Porque Ela só fica na pálpebra É se você esfregar Deixa eu dar um zoom E aí Nessa coisa de esfregar ela Ela vai esfarelando No seu olho Na sua pele Olha a sujeirada Que ela faz Feito isso Eu já vou passar para o amarelo E vou colocar ele aqui, ó No cantinho da lágrima Vou descer só Ó Só um pouquinho aqui, ó É muito engraçado Porque essa sombra Ela é tipo assim, ó Se você faz isso Ela não pigmenta Você tem que fazer isso Que doida, né? Será que é por isso que ela é 3D? Não sabemos Pronto Agora O que eu vou fazer? Eu Vou Limpar tudo isso aqui Se eu achar o meu pincelzinho Com o pincel vassoura Eu vou Limpando isso aqui tudo Que caiu E agora Eu vou pegar o preto Da paleta da Anastasia Oh Que Anastasia, amor Gota pra vida, linda Da Catarine mesmo No caso É a Catarine E vou vir com esse pretinho aqui, ó No canto Vamos dar uma dramaticidade Nesse olho E aí eu vou dando batidinhas Em cima do laranja Pra facilitar Essa transição E agora eu volto Pra aquele marrom frio Da paleta Pego um pouquinho dele Passo aqui por cima Desse preto, ó Venho com ele Mais ou menos até aqui Pra gente quebrar um pouco Desse laranja Que tava bem certinho Assim E depois já volto Pra aquele pincel fofão Com o marrom telha Pra dar o arremate Aqui em cima Todo esse esfumado Entendeu? Então o segredo pra mim Uai E tu, 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 tu Tô suio O segredo pra mim É que a gente comece Com esse esfumado Num densidade Um pouco menor E depois vai construindo ele Com o tempo Com a maquiagem Tá? Agora eu vou pegar aqui O delineador líquido Da Make B Que eu adoro Ele é maravilhoso Muito pigmentado E vou fazer todo esse traço aqui Só Da raiz do cílio Só a moldura mesmo Agora peraí Que eu vou colar o cílio E volto pra gente Fazer essa parte de baixo Pronto, já coloquei o cílio De cá Enquanto ele seca Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar agora Um lápis bege Esse aqui é o da Vult Lápis iluminador da Vult Vou passar ele aqui, ó Todo na minha linha d'água Vou usar ele como se ele fosse Um fixador De sombra Por quê? Porque agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou pegar Essa sombra aqui, ó Esse azul royal Da paleta Porque na verdade Eu queria usar um lápis De olho azul Mas eu não tenho Então eu usei o lápis bege Como se fosse um fixador E aí eu vou agora Vim aqui Com a sombra azul Dá pra ver? E vou, ó Carimbando em cima Se você fizer isso devagarzinho Não vai entrar no seu olho Mas Se você tiver um olho sensível Eu não aconselho você a fazer isso Porque às vezes pode acontecer Do pozinho entrar no seu olho E te incomodar Ó Tá vendo? Aí a gente fica com uma linha d'água azul Legal Agora Eu vou vir com A gente tá com tanto pincel aqui Ai, ai Com a sombrinha laranja De novo E vou usar ela aqui, ó Em toda a minha raiz inferior E assim, tá? E agora Eu vou pegar Aquele marrom frio Que a gente usou no côncavo E vou fazer ele só Daqui do fim Pro meio Que a gente aproveita já E faz aquela união aqui Que eu tenho gostado de fazer Agora que esse cílio já tá mais sequinho Eu vou pegar Eu descobri isso agora também E aí eu tenho gostado de fazer Eu espero que vocês Não sei Que vocês gostem também Vou pegar um culvex Sim, um culvex Já com o cílio E vou Fazer nele Mas ele tem que tá sequinho já, tá gente? Senão como vocês tiraram o culvex O bicho vai sair Junto E agora Vou fazer aquele truque Do rímel No postiço Né? E aí eu vou passar Rímel nele Como se fossem meus Pra que eles fiquem Com mais definição Que fiquem mais pretinhos E também vou passar bastante Tô estourada? Vou vir mais pra cá Vou passar bastante Rímel aqui embaixo Engraçado É que eu faço perguntas Pra vocês Enquanto eu tô gravando o vídeo Como se vocês fossem responder Né? Tipo, gente, tá estourado? Tá aí? Tá... É louca, gente Não ligar não Vou aqui fazer o meu contorno Com O triozinho da Quintes Belinhos Que eu tenho amado usar Se você não me viu usando ele ainda No último vídeo tem No último tutorial que eu postei É o tutorial Terrarei O Terrarei eu tô usando aí Bom Já fiz aqui meu contorno Minha pele E para o batom Eu escolhi esta marca Que eu estou apaixonada Que eu estou usando Muito Que é a Latica Esse é o número 35 da Latica É um nudezinho Ele lembra O Sisoni da Dylos Mas ele é um pouquinho Mais claro O cheiro disso Olha, gente Gente Que batom é esse? Meu Deus Que batom é esse? Gente, ele é muito elegante Ai, tô apaixonada Ele vende lá Na nossa lojinha parceira Loja Produtos 25 de Março É a cor 35 E é isso, gente É assim que fica O nosso tutorial de hoje Tutorial Vamos falar direito Tutorial Eu já tava com saudade De vir aqui trazer pra vocês Tutorial colorido Então Né? Toma aí Eu espero muito, muito Vocês tenham gostado Um beijo Ficando até o próximo vídeo Tchau, tchau